Quando está mal me liga e se está bem também Me chama pra sair, já tô passando aí Pra você eu não consigo dizer não, só digo sim Acho que já saquei as suas intenções Sei que é minha amiga e a gente dá liga O que você tá querendo eu tô querendo mais ainda E tudo que eu queria numa só pessoa encontrei em você Enfim, em nós, a amizade que virou paixão Não, não dá pra controlar um coração, isso eu garanto É melhor uma amizade colorida que um romance em preto e branco Enfim, a amizade que virou paixão Não, não dá pra controlar um coração, isso eu garanto É melhor uma amizade colorida que um romance em preto e branco As nossas confidências, nossas afinidades Tantas coincidências nos faz ver a verdade A gente já se ama na realidade Enfim, em nós, a amizade que virou paixão Não, não dá pra controlar um coração, isso eu garanto É melhor uma amizade colorida que um romance em preto e branco Enfim, a amizade que virou paixão Não, não dá pra controlar um coração, isso eu garanto É melhor uma amizade colorida que um romance em preto e branco Enfim, em nós, a amizade que virou paixão Não, não dá pra controlar um coração, isso eu garanto É melhor uma amizade colorida que um romance em preto e branco Enfim, a amizade que virou paixão Não, não dá pra controlar um coração, isso eu garanto É melhor uma amizade colorida que um romance em preto e branco É melhor uma amizade colorida que um romance em preto e branco